Gravando? Salve, salve família! Quem tá na voz sou eu mesmo, MC My QSP, certo? Se inscreve no canal do meu parceiro autêntico CA Só pra começar aí, certo? Medley novo, só visão de maluqueiro, certo? Aí rapaziada, essa daqui, fatos reais Vida do crime não compensa, em breve tá aí nas pistas Pega a visão, ó Vida do crime não compensa Então pare pensar, pare pra refletir Pensei nas consequências Perdi vários parceiros Nessa de ser vida louca Então vou mudar minha mente Não vou ficar de tocar Vida do crime não compensa Então pare pensar, parei pra refletir Pensei nas consequências Perdi vários parceiros Nessa de ser vida louca Então vou mudar minha mente Não vou ficar de tô De sete parceiros que trampavam na boca comigo Quatro morreu na mão dos tiros E três tá no presídio Mas parceiro tá tranquilo Liberdade vai cantar Pau no cu desse sistema Que só quer vir atrasar Tá tendo corrupção Olha o Lula na prisão Mas que bagulho doido Mas que louco mundão